Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Liberdade é a palavra que vai, sai da mente, vem da alma e do coração A coragem de criar uma vontade, de elevar a vida com os pés no chão Vai cair, vai lavar o seu pimento, vai guiar o teu caminho e trazer a paz Vai positivo, vai brilhar o teu talento, transcendeira a alegria, é assim que se faz O melhor lugar pra gente tocar, vocês passam a energia muito sincera Vocês conseguem ser o que vocês quiserem A gente começou tarde, comecei com 13 anos, os meninos começaram mais tarde também Então ainda há tempo pra fazer qualquer coisa que vocês quiserem É uma grandiosidade, muito assim, bate fundo no meu coração Porque eu sempre quis trabalhar com música e tudo Mas eu não sabia, às vezes, os veículos, por onde que as coisas passavam Então estar aqui hoje conversando com vocês é uma satisfação enorme Muito, muito, muito grande mesmo Partindo pro meu infinito Todos os sonhos vão se realizar Eu tenho a fé, basta acreditar E pedir pra já Pra abençoar E pedir pra já Pra abençoar Vindo a dor e paz O tempo passa Eu fico aqui É só deixar fluir Só deixar fluir o quê? Felicidade Canta com a gente sim Quem tá feliz aí, canta aí Felicidade Quando sinto um regra Eu tô partindo Tô partindo Tô partindo pro meu infinito Todos os sonhos vão se realizar Eu tenho a fé, basta acreditar E pedir pra já Pra abençoar E pedir pra já Pra abençoar Pra abençoar